Desde a última sexta-feira, o serviço eletrônico avisa os jovens de todo o Brasil sobre o momento correto para se vacinar contra a hepatite B. Os interessados devem se cadastrar no site da campanha para receber e-mails informando as datas de cada dose. A repórter Angélica Coronel está ao vivo com o diretor adjunto do departamento de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. E tem os detalhes. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. Esse reforço é importante porque se não forem feitas três doses da vacina, ela não tem eficácia. Diretor Eduardo Barbosa, boa noite. É importante se vacinar contra a hepatite B? Ela é uma doença muito perigosa? A hepatite B e a hepatite C também, mas especialmente a hepatite B, elas têm uma carga muito grande de afetar vários organismos do corpo humano e ao mesmo tempo de debilitar as pessoas. Algumas situações podem levar à morte. Então, é muito importante que as pessoas conheçam o seu estado serológico, façam o teste para a hepatite B, hepatite C e se vacinem para a hepatite B especialmente. Quais são as datas? Como é que deve ser feita essa vacina? São três doses, né? Como você bem colocou, não é possível que a pessoa tome uma dose e esteja imunizada. Então, é importante que a pessoa tome as três doses, ter um calendário, a primeira, logo em seguida, 30 dias depois tem que tomar a segunda e 60 dias depois, 90 dias depois da terceira. Então, é importante que as pessoas entrem para a vacinação e cumpram com todas as etapas. Então, tomando a primeira, é importante que ela tome a segunda e a terceira dose para que ela esteja protegida. E tomando uma vez a vacina, fazendo essas três doses, ela está protegida para o resto da vida. E essa vacina está disponível em todos os postos? Se encontra em todos os serviços de saúde, mas também na nossa página, no www.hepatitesvirais.com.br, é possível encontrar os locais mais próximos da residência de cada um. Acontece muito das pessoas fazerem a primeira dose e esquecerem? Bastante. Na realidade, as pessoas tomam a primeira dose e depois elas acabam achando que já estão protegidas ou não vão tomar a segunda e a terceira dose e elas acabam não tendo eficácia. Então, é importante, a partir do momento que tomam a primeira dose, ter o calendário para tomar a segunda e a terceira e não se desligar, dar atenção também com a prevenção. Então, sempre é importante que as pessoas se vacinem, mas é importante também que mantenham hábitos saudáveis para a sua vida. Por exemplo, doutor? Por exemplo, na questão sexual, a hepatite B também é uma doença que pode ser transmitida por via sexual. É importante o uso da camisinha. Então, a camisinha protege não só contra a hepatite B, mas como a AIDS e outras DSTs. Então, é uma das medidas que é importante de manter. Tá certo. Obrigada pelas suas informações. repetindo o site www.hepatitesvirais.com.br